Olá, queridos amigos! Hoje nós vamos falar de um tema muito especial e que diz respeito a algo muito interessante para você. Nós vamos falar sobre a iluminação. A iluminação é, antes de tudo, o aumento da nossa percepção. Todos os dias você está tomando decisões na sua vida, todos os dias você está criando causas e efeitos em um único instante da vida, com a sua percepção. Você usa a sua consciência para tomar decisões, não é mesmo? Então, você usa a sua percepção. Então, a iluminação é, antes de tudo, o aumento da nossa percepção. A sua percepção vai aumentar consideravelmente. A sua lucidez vai aumentar. Sem embaraços causados pela sua mente, você vai tirar todos aqueles embaraços que te confundem e que te fazem criar um destino, às vezes, nem tão muito favorável. Não é verdade? Então, esse aumento da sua percepção vai acontecer naturalmente. Assim como o sol que ilumina a terra.